O dedo semáculo e a introdução é na corda Ré, fica assim, o dedo. Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Sol, Fa. Sol, Sol, Fa. Mi, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Sol, Fa. Mas o dedo está bem pertinho do 3 e volta ao princípio. Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Sol, Fa. Introdução. Introdução. Sol, Sol, Fa. Mi, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Sol, Fa. O quarto vai ficar assim, 3 vezes na corda Ré. E dá... Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré. Tem que dar 8 notas. E... 5, 6, 7, 2. Agora... Mi, Sol, Fa. 1, 3, 2. Se conseguir, vais fazer o 3 no mesmo arco. E o 2 fecha. E agora... Sol, Sol, Fa. Mi, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Sol, Fa. Depois volto ao princípio. 7, 8. 2, 2, 3, 2, 3. 2, 3. 2, 3, 4, 3. 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15. Tchau, tchau.